A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é? É água? Como sumiu? Olha os marginais ali. Olha a polícia! Meu Deus, eu vou morrer. Como é que eu faço para descer? Se vire, meu bom. Eu quero em duas horas um corpo! Uma coisa você tem de concordar. Minha vida de morto é mais animada do que a de muito vivo por aí. Larga-me, querido! Vamos embora! Daqui a pouco a polícia está aí atrás da gente! Está rindo! Feta um para gostar de uma esplombação. Não falei que o aniversário dele ia ser porreta?